I ain't here for the money, I ain't here for the fame So it might be nice to own a jet plane I'ma do it off with you, come along with you E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal No vídeo de hoje, trai pra vocês mais um vídeo aqui de Pokémon E dessa vez vamos comentar sobre esse último episódio que lançou aí do anime Que foi um episódio de passagem muito nostálgico e cheio de referências Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo Bom galera, então eu preciso já começar aí com o Ash Pesquisando aí qual vai ser a primeira batalha que ele vai começar aí, né? Tornado mundial e tal E ele acaba descobrindo que é no ginásio de Vermelho Só que mesmo sendo no ginásio de Vermelho, ele não vai enfrentar o Tenente Surge Ele vai enfrentar um treinador, isso mesmo Muita gente pensou que era um homem, mas era uma mulher O nome dela é Vix E muita gente ficou achando que não ia ter nenhuma menção ao Tenente Surge Ele simplesmente esqueceu que ele existia e ia colocar essa outra treinadora aí Só que o anime pegou a gente de surpresa Porque o Ash se lembrou, né? Ele disse Ué, mas o líder de ginásio de Vermelho não é o Tenente Surge? E aí é explicado que ele foi pra uma jornada pra ficar mais forte E é legal eles citaram isso porque o anime Pokémon é famoso por fazer totalmente o contrário, né? Por exemplo, quando aparece um personagem antigo, né? Que remete ao passado Ele simplesmente esquece, né? Ele simplesmente esquece que eles existiram antigamente Um exemplo disso é o Lance, né? Que ele retorna aí no novo anime Mas o Ash não menciona que ele já conhecia o Lance Já viu uma aventura com ele Que já tinha visto um Gaia dos Vermelhos Não, ele ficou bem surpreso ao ver o Gaia dos Vermelhos que ele já tinha visto antes, né? Como se ele nunca tivesse visto um Gaia dos Vermelhos Então isso dá raiva Mas nesse episódio eles não fazem isso Eles remetem sim ao Tenente Surge E não só essa vez, mas outras vezes durante o episódio, né? Quando o Ash e o Govão estão indo lá, né? Pro ginásio de Vermelho O Govão acabou perguntando se o Ash já tinha E pra esse ginásio E o Ash disse que sim Que ele já foi a terceira insígnia que ele ganhou E foi legal porque ele deu até uma nostalgia, né? E o narrador até explica aí como é que funcionavam, né? As batalhas de ginásio Mostrar até a sombra, né? De todos os líderes de ginásio de canto E explicou, né? Que no campeonato que o Ash tá participando Não precisa ganhar insígnia e tal E quando o Ash chega lá Aí que a gente fica nostálgico mesmo Porque a Vix, ela disse que tava esperando por ele Por quê? Porque o Tenente Surge havia falado dele, né? E aí mostra todo o flashback, né? Do episódio que o Ash e o Pikachu lutaram lá Contra o Tenente Surge e o Raichu, né? Ela falou que ele tinha mencionado O Ash que tinha sido o treinador Que acabou com o ginásio de Vermelho, né? E isso é legal porque o episódio lá do Surge, né? Lá da saga clássica Foi o primeiro episódio em que o Ash teve um desafio de verdade, né? Num ginásio Porque até então, no ginásio de Cerulian e Pilter O Ash tinha ganhado as insígnias por um ato heróico que ele tinha feito Não por ter derrotado a Mr. Brock Mas o Tenente Surge não Porque o Ash tentou batalhar lá com o Pikachu versus o Raichu Mas não deu Aí o Pikachu tem que evoluir, mas ele não quis Aí o Ash deu um jeito de ganhar do Raichu mesmo Com o Pikachu no seu estágio presente, né? E aí foi E nesse episódio a gente vê que eles fazem, né? Vamos dizer que uma revanche Só que não, porque ele não é o mesmo Raichu Mas a gente vê aí, mais uma vez, Pikachu versus Raichu E é legal, né? A gente vê aí que o Raichu ele tem o Volteco Que, diga-se de passagem, é o meu movimento do tipo elétrico preferido, né? Eu adorava quando o Pikachu do Ash tinha ele Muito pena que ele perdeu Mas até que o Electroweb é útil, né? Mas enfim O legal O mais legal é que o Ash Ele usa a mesma estratégia que ele usou há 20 anos atrás, né? Assim, pra nós é 20 anos Pra ele não Porque ele ainda tem 10 anos, né? Mas ele usa a mesma estratégia, né? Ele fincou a cauda dele lá com cauda de ferro Pra absorver a eletricidade do movimento elétrico do Raichu E a Vix até fala Ó, é a estratégia que o Tendence Search falou, né? A gente vê aí que o Tendence Search realmente Ele se impressionou com o Ash E até falou pros seus parceiros, né? Sobre aquela batalha lá Então Acabou que nem Raichu derrotou Pikachu E nem Pikachu derrotou Raichu, né? Na verdade o Ash achou melhor voltar o Pikachu E aí entrou o Gengar, né? Primeiro batalha aí do Gengar, né? A gente vê que o Gengar é bastante forte Tanto que ele que derrotou o Raichu Mas aí teve o Electrode, né? Que é o bicho forte, viu? Ele tinha uns movimentos lá cabulosos Que infelizmente acabou derrotando o Gengar E aí sobrou pro Pikachu Que mitou e derrotou o Electrode Num estilo épico, né? E esse episódio foi muito legal mesmo Porque deu todo aquele destaque pro Ash Que é o que a gente queria ver, né? O Ash sendo reconhecido aí, né? Ele foi reconhecido pela batalha dele lá no começo, né? Tipo, ele não tinha nem experiência naquele tempo Mas ele conseguiu derrotar o Tendence Search Então ele foi reconhecido aí Os Pokémon dele mitaram mesmo nesse episódio E a gente até entende Por que o Ash não batalhou contra o Tendence Search Nesse episódio Porque o Tendence Search além de estar se fortalecendo Provavelmente ele vai participar do torneio, né? Mais pra frente Ele vai estar num nível superior E o Ash vai ter sua revanche contra ele, né? Eles até se entendem, né? Que o Ash quer batalhar contra o Tendence Search E esse episódio aí, né? Foi bem focado mesmo no Ash, né? O passado dele e tal E foi o que a gente queria ver Eu fiquei muito feliz De ter mostrado isso no episódio E não deram muito destaque pro Gol, né? O Gol ficou meio só Olhando lá, né? Com o Rabut, né? Recém evoluído aí, né? O episódio anterior O Scorbani, ele evoluiu pro Rabut E além de ter aprendido seu primeiro movimento de fogo Só que ele tá meio Ele tá meio peidado com o Gol Porque aqui ele não ajudou muito e tal Aí o Rabut tá Com esse personagem da Dai Nova, né? Que quando ele evoluiu Ele fica com um personagem diferente Aí ele tá meio assim Fechadão Mas mesmo assim Ele ainda demonstrou um interesse, né? Na batalha do Pikachu E do Gang Mas assim Com o Gol Ele tá meio revoltado ainda, né? Mas vamos ver daqui pra frente Como é que vai ser Ah, inclusive o Gol Ele pegou o Inspiro, né? Só isso Só pra não dizer que o Gol Não fez nada nesse episódio, né? Mas é isso, galera Esse foi o vídeo Espero vocês tenham gostado aí Se gostou de deixar aquele like Se inscreva no canal Ative o sininho Falou e tchau! Ative o sininho Ative o sininho Ative o sininho Tchau, tchau.